Olá, amigos, muito bom dia a todos. O AgroLink News já está no ar sexta-feira, dia 19 de novembro de 2021 e nós estamos abrindo mais uma edição do nosso podcast diário do agronegócio. Na pauta de hoje nós vamos falar sobre os trabalhos do plantio da soja no Brasil, que estão próximos de serem concluídos. Também vamos trazer as informações relativas às condições do tempo que estão impactando nos preços das hortaliças e também das frutas no mercado interno. Tem ainda a previsão do tempo, os indicadores econômicos, os destaques do portal AgroLink e também a inserção das mulheres no agronegócio brasileiro. Em agrolink.com.br você vai saber que as exportações de frutas cresceram 20% até outubro, foram vendidas mais de 940 mil toneladas, quase 20% a mais do que o registrado no mesmo período do ano passado. Também há destaque no nosso portal que a Rússia vai abrir uma cota específica para importar carnes com tarifa zero. Serão 200 mil toneladas para carne bovina e 100 mil para carne suína. Na soja, as vendas para exportação subiram mais de 10% nos Estados Unidos. Já no caso do milho, houve uma redução de 15% na comercialização semanal. Além disso, também a notícia é que o Instituto Rio Grande do Arroz, o IRGA, está usando transplante de mudas para alta qualidade e este trabalho faz parte da multiplicação de sementes de cultivares desenvolvidas pela entidade. Estas e outras notícias estão lá em agrolink.com.br. Nós abrimos o programa de hoje destacando os trabalhos do plantio da soja, é que mais de 80% da área destinada para o cultivo do grão já foi semeada. Mais detalhes a gente confere na reportagem de Elisa Malicheski. Muito bom dia, Elisa. Bom dia, Rivas. O plantio de soja no Brasil para a safra 21-22 avançou e chegou a 81,9% da área estimada. Os números foram apurados pelo Datagro e se referem à semana encerrada no último dia 12. O avanço, em comparação com a semana anterior, é de 9 pontos percentuais. Apesar dos bons resultados, o avanço ainda está abaixo do registrado no mesmo período do ano passado. Mesmo com o avanço mais lento na semana, o resultado geral é superior ao plantio registrado em novembro do ano passado, quando 71,7% da oleaginosa estava plantada. As boas chuvas na maior parte das regiões produtoras são apontadas como um dos motivos para o bom resultado das lavouras. A preocupação inicial é com a região sul, que teve escassez de chuvas nas primeiras semanas de novembro, mas a perspectiva para a segunda quinzena é de uma retomada das precipitações, o que deve colaborar com o cultivo da oleaginosa. Do portal AgroLink, Elisa Malicheschi. É com você, Rivas. Muito obrigado pelas informações da soja. Vamos agora para o setor de hortifrute. É que nesta quinta-feira, a Conab divulgou um novo levantamento, que apontou que as frutas e as hortaliças estão com tendência de alta aqui no mercado interno. E as condições climáticas estão por trás deste aumento. É o que nos conta a repórter Flávia Agnello. Os preços das hortaliças comercializadas nos principais centros atacadistas do país continuam em movimento de alta. Destaque para o tomate e batata. Em Recife, o preço do tomate chegou a dobrar no último mês, como mostra o 11º boletim do mercado hortigrangeiro, divulgado nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Já no caso do tubérculo, a maior alta foi registrada na Central de Abastecimento do Rio de Janeiro. A gerente de estudos do mercado hortigrangeiro da Companhia, Joyce Fraga, explica como o clima contribui para a alta registrada. No mês de outubro, as chuvas em importantes regiões produtoras do país dificultaram a colheita e, portanto, a disponibilidade dessas frutas e hortaliças nos mercados atacadistas. E com isso temos esse movimento de alta de preços. Em relação ao tomate, por exemplo, as geadas que aconteceram lá no mês de julho provocaram perdas na lavoura, necessidade de replantio, ostergando a oferta desse produto no mercado. Além disso, as temperaturas um pouco mais amenas seguram o amadurecimento do fruto, reduzindo também a sua oferta aos mercados atacadistas. O preço mais caro da laranja também é explicado pelas condições climáticas adversas nas principais regiões produtoras do país. As cotações da fruta superaram o recorde dos últimos dois anos em alguns mercados. O maior percentual ocorreu em Fortaleza, onde a média de preços da laranja chegou a R$ 2,42 o quilo, um aumento de 18,56%. O superintendente de estudos agroalimentares da sociobiodiversidade da Conab, Marisson Marinho, lembra que é possível o consumidor fugir desses aumentos, diversificando a cesta de produtos. Um ponto importante que a gente destaca sempre do boletim hortigrangeiro é a possibilidade da população e do público em geral ter acesso a essas informações e diversificar seus alimentos, ter opções de troca. Com isso, no final do mês, o orçamento fica um pouco mais leve, alterando o tipo de produto. Por exemplo, nesse mês, tendo como exemplo a CEA GESP, a média de preço de alguns produtos que podem substituir a laranja, que está em um preço bem elevado, estava bem baixa. Por exemplo, a gente tem a acerola, ameixa, limão, que poderiam ser substitutos da laranja nesse momento de uma alta de preços. Apesar dos aumentos registrados recentemente, o diretor de política agrícola e informações da companhia Sérgio Desen ressalta que os produtores precisam estar atentos, uma vez que os retornos dos investimentos estão mais incertos. A gente tem um surto inflacionário generalizado, global. Isso não é desejável, não é saudável para nenhuma economia, porque ela desestrutura os investimentos. Os retornos dos investimentos, os projetos, eles se tornam incertos. Isso tudo parece tão distante da produção de hortifrutos, mas ela está dentro. O que a gente vê nesse momento? Com a regularização climática, você tende a ter uma regularização de oferta. Tudo está no mil maravilhas? Não. Os preços dos nossos produtos tendem a se estabilizarem num patamar mais alto, mas tendem a se estabilizar. A 11ª edição do Boletim já está disponível no site da companhia www.conab.gov.br Reportagem Flávia Agnello Está aí, portanto. O clima está impactando diretamente nos preços das hortaliças e também das frutas aqui no mercado interno. Obrigado pelas informações. Nós vamos adiante, já que nós estamos falando sobre o tempo. Vamos saber como fica a previsão completa para esta sexta-feira, final de semana chegando também. Todos os detalhes com ele, Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Começa o boletim de hoje falando das chuvas de ontem sobre Santa Catarina. Elas ocorreram em praticamente todo o estado e de forma bem distribuída. Na média dos pluviômetros tivemos 32 milímetros, isso considerando mais de 320 estações regulares. O maior registro ocorreu em Otacílio Costa, com 80 milímetros em 24 horas. Bom, e quem provocou essa chuva foi a frente fria, que hoje se posiciona sobre o sudeste e isso favorece a configuração das arcas, a zona de convergência do Atlântico Sul, que é justamente a melhor organização daquele corredor de umidade orientado de noroeste e sudeste na faixa central do país. E vai ser as arcas que vai dominar o tempo durante este final de semana. Já nesta sexta, as chuvas podem ser intensas no Acre, Rondônia, Sul do Mato Grosso e Vale do Paraíba. Em alguns pontos dessas regiões, as chuvas podem superar os 70 milímetros e também ocorrer de forma bem distribuída ao longo do corredor de umidade, desde a região norte até o norte do Paraná. No sábado, a tendência de casacas sofra um leve avanço para o norte e isso já é o suficiente para diminuir as condições de chuva sobre boa parte do estado paulista e intensificar as instabilidades sobre Minas Gerais e Espírito Santo. Essa tendência de avanço persiste no domingo, diminuindo ainda mais as condições de chuva sobre São Paulo e agora também diminuindo as condições de chuva no Mato Grosso do Sul. Pois bem, Lucas, como um resumo, a tendência do tempo na região nordeste segue firme. Apenas no Maranhão, alguns pontos do Piauí e oeste e sul da Bahia têm condições para chuvas no decorrer deste final de semana. Inclusive, os acumulados podem ser interessantes na grande região de Santa Maria da Vitória, no sudoeste do estado baiano. Essa condição de tempo firme também vai ganhando espaço no decorrer dos dias na região sul. Na sexta, ainda existem algumas instabilidades no leste de Santa Catarina e Paraná, mas que gradativamente vai perdendo intensidade. E no domingo poderá ter o predomínio do sol desde a metade sul do Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul. E as temperaturas seguem em gradativa elevação, chegando na marca dos 30 graus na região central do Rio Grande do Sul, no domingo. Fico por aqui, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos um excelente final de semana. Muito obrigado pelas informações. E agora nós vamos falar sobre a representatividade feminina no agronegócio. Este foi o tema do evento Life Liderança Feminina em Movimento, que contou com a participação de diversas mulheres que são líderes no setor. O evento foi promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos de São Paulo. Um dos dados apresentados apontou que dos mais de 1.900 sindicatos rurais espalhados pelo país, apenas 89 são geridos pelas mulheres. Mesmo assim, elas são responsáveis por administrar mais de 1 milhão de negócios rurais em todo o Brasil. Uma das panelistas foi engenheira agrícola com vivência no setor sucro energético, Ariane Rodrigues, que também atua como gerente de manutenção da Raizem. Ela destacou a responsabilidade que o agronegócio tem em incentivar a representatividade feminina devido a sua importância para a economia brasileira. Hoje, o agronegócio representa 30% do PIB brasileiro. E isso traz uma responsabilidade imensa para o nosso setor, onde a gente busca cada vez mais sustentabilidade, trabalhar dentro das leis ambientais e aí alimentar o nosso Brasil e o mundo. Nós, mulheres, ainda temos uma representatividade muito baixa dentro do setor, porém, a gente vem potencializando e buscando cada vez mais esse crescimento da mulher dentro do nosso negócio. E esse é um assunto que me deixa muito feliz, porque falar de diversidade e inclusão é a gente buscar a transformação. É a transformação não só do negócio e a busca pela produtividade e pelo crescimento da empresa, mas uma transformação de uma nação, onde a gente quer a igualdade de gêneros, a equidade de gêneros e, sim, mostrar que todas as pessoas, independente do gênero, da orientação sexual, da religião, têm a competência de estar trabalhando onde ela deseja estar. Além de serem responsáveis por um grande volume de negócios, as mulheres também são as que mais estudam. O levantamento apontou que 60% das mulheres no setor possuem ensino superior. Mais informações relativas ao estudo podem ser conferidas lá em agrolink.com.br. Reta final do programa de hoje, vamos atualizar os indicadores econômicos da soja. Com estas atualizações, o AgroLink News fica por aqui. Uma ótima sexta-feira a todos, um excelente final de semana. E na segunda-feira nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!